Considerando os coletivos lógicos usuais e que as letras maiúsculas representem proposições lógicas simples, julgue o item acerca da lógica proposicional. A sentença. Os candidatos aprovados e nomeados estarão subordinados ao regime jurídico único dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. É uma proposição lógica composta, ou seja, essa questão, ele só quer saber se é a proposição simples ou é a proposição composta, tá? Mas está cheio de maldade. Por quê? Você vê o E aqui e já fala, ah, tá certo, gente. Método mais simples para você ver se é a proposição simples ou composta. Lá no curso a gente ensina a teoria e tudo mais, mostre todas as exceções, arrebentamos para você não errar. Mas assim, se passar uma ideia só, é proposição simples. Se passar mais uma, é proposição composta. Aqui essa frase. Os candidatos aprovados e nomeados, uma coisa só, estarão subordinados ao regime jurídico único dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Gente, essa frase me passa uma ideia só. Por que uma ideia só? Porque ele fala que os candidatos aprovados e nomeados vão estar subordinados a isso, isso e isso. É uma ideia só. Se é uma ideia só, é uma proposição simples. Se tivesse mais de uma ideia, a frase seria proposição composta. Então, o item está errado. Show de bola?